o caramba estamos aqui de novo olha a chuva que está plantação de cana aqui salve camponês olá tem alguém aí camponês você está aí? olha só que caminha aqui meu deus vamos entrar né Alex muita chuva está fechado de mato que lugar assustador essa casa é assustadora que socada de oranha eu vi isso aí presta licença para entrar no local tem uma armadilha tem uma grande ali né o cara ela ergueu a se ela tinha erguido a pata ela não ia passar ninguém coloca muito senão vai espantar ela essa dele é terrível a gente está com tudo eles estão feitando o local acho que embaçou abaixo a tua eu limpei você limpou? aham muita chuva vou limpar um pouco a tela aqui pessoal é melhor pra vocês caramba cara tem alguém aí? olá tem alguém na casa? ninguém eu acho não bem vindos pessoal a mais um vídeo estamos aqui na lenda do camponês tá? mais uma vez vimos aqui pessoal para um vídeo do Spirit Box tá aí para quem não viu o primeiro vídeo é muito importante eu vou estar contando aqui a lenda aí para quem não viu ainda o primeiro vídeo tá pessoal nessa casa que morava um camponês um homem da agricultura ele gostava de de cultivar aqui de cultivar aqui milho cana aipim criava gado também lá atrás né uma área muito grande de terra e ele morava sozinho aqui tá pessoal e além de ser camponês ele tinha por costume emprestar dinheiro aqui para a comunidade aí emprestava dinheiro para um emprestava dinheiro para outro e assim foi até que isso aí caiu em bocas erradas na boca de ladrões e eles vieram aqui assaltar ele chegaram aqui pedir o dinheiro para ele ele não deu tá? ele não deu bateram, bateram nele ele não deu ele bateram tanto nele que ele veio a falecer depois que ele faleceu os vizinhos contam aqui que essa casa nunca mais foi o mesmo diz a lenda que o espírito dele voltou para morar aqui de volta só que daí ele assombra o local potter gaster muito barulho porta batendo barulho de porta é cara coisa do mundo sobrenatural acontece aqui tá bom pessoal eu já gravei aqui a aparição dele também muito tempo atrás tá? a última vez que gravei aqui ele não quis aparecer não sei porquê mas não é a gente que manda nisso tá? o canal do Alex vai estar na descrição pessoal e bora para mais uma investigação paranormal a casa do camponês deveria ser a casa do aracnídeo vamos lá então Alex aquela aquela aranha ali pretona cara meu deus que raça é aquilo né? aqui tem que cuidar bem nos cantos tá com o K2 aí Alex? já puxa o K2 aí pra nós ver como que tá a energia da casa tá com o K2 aí deixa eu desligar a gente pra economizar aqui vai agastar cara que energia que eu sinto aqui Alex meu deus forte está espirito do camponês você se encontra aqui ainda? conforme você se manifestou da última vez opa opa você tá precisando de ajuda? escutou? escutou o barulho? escutou escutou? é você que fez esse barulho ô camponês se for você se aproxime do equipamento e carrega as luzes pra gente ó ó ó ó e o barulho ele está lindo sim cara olha aproxima mais do equipamento mostra a tua presença pra nós carrega as luzes até o final lá meu deus cara cara a presença dele é enorme olha 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 ó não carrega não vamos ver outra vamos ver vamos cara porque... meu deus Alex olha né o barulho aqui cara deu barulho aqui escutei também o barulho aí deu barulho aqui cara deu barulho aqui cara Essa casa aqui, cara, é uma casa que eu acho que se tornou, ficou muito amaldiçoada, sabe? Perigosa, né? Aquela janela estava aberta, não lembro, foi eu que abri ali, aquela janela lá, acho que fui eu, né? Ela estava aberta, meu Deus, meu Deus, Alex, olha ali, cara. Cara, meu Deus do céu, meu Deus, cara, meu Deus, Alex, meu Deus, cara, olha ali, cara. Cara, como é que pode isso aí? Aqui, mexe, cor, esse cara. O que é isso? Que barulho no fogo? Camponês é você? Passa, passa. Passa o K2 aí. Se aproxima mais do equipamento. Camponês? Você quer a nossa ajuda? Acho que acabou o pilho. Está desligado. Ligue ele ali para ver. Acabou. Acabou o pilho. Ele subiu tudo. Subiu tudo a energia. Subiu tudo, subiu tudo. Subiu tudo. Ai, inacreditável. Uma casa dessa daqui. Acho que nós vamos iniciar o Spirit Box dessa. Uma casa dessa daqui com energia tão forte. Muito forte, cara. Pessoal, vamos estar iniciando o Spirit Box, tá? Iniciando o Spirit Box. Iniciando o Spirit Box. Camponês? É você que assombra esse local ainda? Sim. Sim. Nossa. Iniciando, né? Iniciando, né? É isso. Você lembra de mim? Claro. Sim. Claro que lembro. Claro. Claro, não? Não? É você que está fazendo essas manifestações, Caponês. Ele já falou, cara? É, né? Ah, é. Sim, então. Sim, sou eu. Sim, sou eu. Sim, sou eu. A gente veio aqui hoje porque o nosso intuito é te ajudar, Caponês. Eu sou. Sim. Você quer a nossa ajuda? Sim. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Você vai querer a nossa ajuda hoje, hein? Se eu não me engano, eu já tentei te ajudar aqui e você não quis. Você é muito apegado à sua casa aqui ainda, né? No seu lar. As plantações. Onde você cultivava as suas plantas, né? É isso. Você está apegado a esse local aqui ainda, Caponês? Ação. Eu sou. Ouro. 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 O que te prende aqui, Caponês? Ação. Ouro. 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 Tem ouro aqui? Ouro. Só que às vezes ouro é dinheiro, né? Às vezes, é a gíria, né? Ouro é dinheiro, né? Como que eles não acharam o dinheiro, né? Pode ser que enterrou, né? Pode ser que eu tenha um enterrado aqui, né, cara? É Já pensou se tiver dinheiro aqui nessa casa? Não sabia Olha o tamanho do dinheiro O cara vai achar Caponês, me diz uma coisa Como você morava sozinho aqui Você não tinha família? Já teve pelo menos esposa? Filhos? Responde Sou separado E filhos você tinha? Tenho dois Mas morava sozinho aqui E tem notícia deles Você sabe de alguma coisa deles? Estão vivos ainda? Sim Estão vivos ainda? Sim, estão Todos vivos, né? Você sabe por que eles não Assumiram essa casa aqui Que ela está abandonada já faz um tempo, né? Bom tempo, né? Uhum Essa casa está em inventário? Hum É É que ele estava bem de saúde, né? Então ele não tinha passado nada Demora muito tempo para resolver E você vai aceitar a nossa ajuda? Você quer a nossa ajuda? Espere um momento não? Um momento não É, espere um momento não Eu tinha falado Você tem coisas para resolver aqui ainda? Sim É, espere um momento não É, espere um momento não Sim, sim, isso Sim E sobre as pessoas que tiraram a sua vida aqui Você sabe de alguma coisa deles? Já morreram, estão presos? Você quer vingança? Ah, o que ele tem para resolver é a vingança Ele tinha falado assim Ele quer vingança, velho Ele quer se vingar Então você quer se vingar, então Que às vezes Por isso que ele não quer a libertação É Ele quer se vingar, cara Cara, é por isso que ele Quem entra aqui, ele está tentando Os caras estão voltando aqui Para procurar o dinheiro, né? Às vezes está confundindo a gente Contra o abraço e o Espírito, né? Não, não Pode não Para atacar mais também aí Entendeu? Olha as garrafadas Olha as garrafadas É verdade Olha as garrafadas, né? É 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 Lembra que deu para entrar em contato, né? Sim, sim Já que nós aceitamos nossa ajuda Nós vamos estar encerrando Esse Espírito Box aqui É Deu para saber um pouco Não dá para ficar muito tempo Dentro de uma casa dessa pessoa Não Do jeito que está voando Todas as garrafas aí A energia aqui é muito pesada É Perigoso Muito ruim, tá bom? Então é isso aí Vamos encerrar esse Espírito Box Então obrigado pelo seu contato Tá Que eu conheço Mas nós vamos retornar aqui Mais para frente aí Sim Para tentar ajudar você Beleza? Vai que ajuda, né? Vai que medir de ideia Sim Obrigado Obrigado, companheiros Estão encerrando o Espírito Box Pessoal, finalizamos o Espírito Box aqui Vamos estar deixando o local Forte abraço Se inscreve no canal Se ficou até o final do vídeo Deixa seu like Seu comentário E compartilha esse vídeo aí Para quem gosta do mundo Sobrenatural Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri